A paz do Senhor Jesus, tenho algo de Deus para te entregar no dia de hoje. Não se apavore e nem se amedronte, porque há um escape de Deus. Eu não sei porque Deus está mandando te dizer isso, mas Deus sabe para quem está falando e tu sabe do que Deus está falando. Não se apavore e nem se amedronte, porque há um escape da minha parte, diz o Senhor. Tu está entendendo? Não vai acontecer, eita Deus, aquilo que tu teme na situação. Não vai terminar da forma que tu está com medo, da forma que tu teme que termine. Mas vai terminar, eita Deus, através de um milagre que Deus proverá na situação. Deus vai prover. A porta de escape, eita Deus, ela vai ser aberta. E Deus manda dizer para você que não precisa se inquietar, não precisa se apavorar, porque Ele está chegando para resolver esse negócio. Deus está chegando para resolver esse negócio. E Deus manda dizer para você, tão somente, eita Deus, contemple. Tu está entendendo? Tão somente, contemple. Não vai precisar desistir. Não vai precisar sair do cenário. Não vai precisar abrir mão. Não vai precisar dar um passo atrás, nem retroceder. Não vai precisar ficar envergonhado, envergonhada na situação. Não vai precisar passar por humilhação, porque ainda sou o Deus, eita Deus, que faço algo acontecer dentro da causa. O nome do Senhor vai ser glorificado dentro da situação. O nome do Senhor, eita Deus, vai ser glorificado na causa. Tem algo aí, que Deus manda dizer para você, que Ele vai mudar. E que não precisa mais você se inquietar, porque vai haver um trabalhar de Deus nesse negócio. E tu vai contemplar um grande agir de Deus por esses dias, eita Deus, vai contemplar, e tu ainda vai comemorar. Eita Deus de mistério, tu vai comemorar um negócio aí. Tu vai comemorar uma luta aí, vencida. Porque tem uma vitória muito grande para ser confirmada nesse negócio. Deus manda te dizer assim, ei, eu estou entrando, eita Deus, na causa. Para confirmar a vitória no teu nome, eita Deus, eu estou entrando na causa para confirmar o recebimento desse milagre, aí dentro desse lugar. Porque tudo é para que o meu nome seja glorificado, diz o Senhor. Salmos, capítulo 45, verso 46, verso 8, vai dizer. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Deus está dizendo assim para você hoje. Eu ainda sou o Deus que faça essa guerra. Eita Deus. Eu ainda sou o Deus que faça essa luta. Eu ainda sou o Deus. Eita Deus de mistério. Que serei exaltado dentro dessa situação. Então, aquietai-vos. Deus está mandando você se aquietar para contemplar. Tu está entendendo? O salmista estava cantando aqui, nesse verso. E fazendo um convite. Para contemplar. Eita Deus. Para quem ainda não contemplou, contemplar. Contemplar as obras das mãos de Deus. Deus manda dizer para ti assim. Tu vai contemplar por esses dias as obras das minhas mãos. Tu vai contemplar por esses dias a minha mão fazendo. Eita Deus. Tem um escape. Tem um escape para um negócio aí. Tem um escape para algo que deu errado aí. Deus manda te dizer assim. O que deu errado vai passar a dar certo. Eita Deus de mistério. O que aconteceu de forma contrária. Só aconteceu. Eita Deus. Por causa do que vou eu prover na causa. Tu está entendendo que o inimigo, ele não vai perseguir. E nem aflingir. Aqueles que não tem nada para receber. Não. O inimigo vai tentar perseguir, aflingir, aprisionar. Eita Deus. E vai entrar. E declarar batalha. Contra aqueles que tem algo grande de Deus para receber. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel teme aquela perseguição de faraó. O povo teme aquilo que estava acontecendo. E sabe por que o povo passa por aquilo tudo? Porque o povo tinha algo muito grande para receber. Tu está entendendo? O povo estava sendo liberto de um cativeiro. E quem está sendo liberto de cativeiro enfrenta a batalha espiritual. Tudo isso que tem acontecido aí. Eita Deus. Todo esse levante. Toda essa guerra. Toda essa luta. Eita Deus. É por causa do que Deus vai colocar na tua mão. É por causa do que tu vai receber. Deus fala aqui dentro dessa palavra. Eu ainda faço cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Olha aqui para mim. Deus está dizendo assim para você. Ei. Eu ainda sou especialista em parar circunstância contrária. Eu ainda sou especialista em fazer bater em retirada. Eita Deus. Toda essa guerra que se levantou aí. As guerras elas se levantam. Eita Deus. Para anunciar o que está por vir. Olha aqui para mim. Tu sabe por que o povo de Israel estava sendo perseguido? Por faraó. Por que que o povo teme aquela situação? Por que que o povo clama ali a Deus temendo o que poderia acontecer? Porque eles carregavam algo. Sabe o que era que eles carregavam? A promessa de entrar em Canaã. E aquela promessa ia começar dali. Tu está entendendo? Tu está entendendo que o fim daquele cativeiro ia iniciar o cumprimento de uma promessa? O povo tinha promessa. O povo tinha. Eita Deus. Algo para seguir. O povo ia sair dali daquele livramento de Deus. Daquela travessia do mar. Para prosseguir para Canaã. Para a terra prometida. E quem vai para o cumprimento de promessa? Passa por batalha espiritual. Eita Deus. Tu está entendendo? E tu não tem entendido muitas das vezes o agir de Deus. Tu não tem entendido muitas das vezes o que está muito bem acontecendo aí. A Bíblia vai nos dizer que o povo clama a Moisés. O povo fica com medo do que poderia acontecer no meio daquela guerra. Tu está entendendo? Tem coisas aí que tu tem clamado a Deus porque tu está temendo o que poderá acontecer como resultado do que tu está passando. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Não temas porque eu faço essas guerras. Eita Deus. Não temas porque eu quebro o arco. Eita Deus. E corto a lança. E o povo clama a Moisés. Moisés clama a Deus. Sabe o que Deus responde? Diga o povo que marche. Era como se o Deus quisesse dizer assim. Ei Moisés. Diga ao povo que eu sou o Deus que faço essa guerra. Diga ao povo que eu... Eita Deus quebra o arco. Diga ao povo que eu ainda sou especialista em cortar lança. Diga ao povo que marche. Porque essa não é o... Eita Deus a hora de se desesperar não. Essa é a hora de vir e contemplar o que vou eu fazer. Deus está dizendo assim para você hoje. Não é momento de temer. Não é momento de se apavorar. Não é momento de se desesperar não. Não é momento de ficar na posição de continuar marchando para ver o cumprimento da promessa. Tu está entendendo que o inimigo só tenta quem tem promessa? O inimigo só se levanta contra aqueles que tem algo. Eita Deus para conquistar. O povo de Israel tem algo para conquistar. Tem uma terra prometida para entrar. A terra que manava leite e mel. Eita Deus. O lugar onde eles não iam mais ter que viver sofreu. Deus tem algo grande para fazer em tua vida. E ele manda dizer para ti assim aí. Por causa da promessa eu vou cessar a guerra. Eita Deus de mistério. Por causa da promessa eu vou cortar o arco. Eita Deus. Vou quebrar o arco e vou cortar a lança. Por causa da promessa. Eita Deus. Você vai contemplar as obras das minhas mãos. Tu está entendendo? E Deus te trouxe aqui para te dizer assim. Ei. Não temas a essa situação. Porque por causa da promessa. Vou eu abrir uma porta de escape. Olha aqui para mim. Por causa da promessa. Deus abre uma porta de escape para o povo. Tu está entendendo? Por causa que Deus sabia que o povo ia caminhar para Canaã. Ele abre o mar. Ele divide o mar. Como porta de escape para o povo. Deus te diz assim hoje. Eu estou abrindo o caminho no meio do mar. Estou abrindo o caminho no meio do deserto. Estou abrindo o caminho no meio do vale. Porque. Eita Deus. Ainda sou o Deus que abro escape. Para que você chegue. Eita Deus. Tudo isso. Toda essa guerra que se levantou. Todo esse problema. Toda essa luta. Todo esse levante. É tentativa do inimigo para não chegar. Tu está entendendo? O povo de Israel estava passando ali naquele momento. Por um processo de libertação. Da condição que eles estavam. Eles estavam na condição de cativos. Eles estavam no cativeiro. Ei. Eita Deus. Todas as vezes que Deus tiver nos tirado de um cativeiro. Vai ter luta irmão. Está entendendo? Vai ter luta. O inferno vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Ele não vai pelejar contra aqueles que não tem promessa. Ele não vai planejar. Eita Deus. Pelejar contra aqueles que não tem nada. Para receber. Eita Deus. Então já dá para tu entender o que é que tu carrega. Já dá para tu entender qual é o tamanho da benção. Já dá para tu entender aí do outro lado. Eita Deus. O tamanho do milagre que Deus vai fazer aí. Eita Deus de mistério. Deus falava assim. Eu tenho um caminho novo para alguém seguir. Eu tenho um caminho novo para alguém trilhar. E é o caminho que vai levar. Eita Deus. A receber esse milagre. Deus manda dizer para ti assim. Eu me responsabilizo. Por te fazer chegar. Eita Deus. Eu me responsabilizo. Pelo escape. Tem coisas aí que tu tem corrido de um lado para o outro. E tu quer fazer do teu jeito. E tu quer agir. Eita Deus. Com as tuas mãos. E Deus está dizendo para você assim. Aquetai-vos. Eita Deus de mistério. Aquetai-vos. Porque eu sou o Deus que te faço contemplar as obras das minhas mãos. Tu está entendendo que é para tu ficar quieto e só contemplar. Que não é tu que vai ter que correr atrás desse negócio. Que não é tu que vai ter que tentar resolver esse negócio. É Deus. Deus manda dizer para ti. Sou eu que me responsabilizo. Eita Deus. Por aquilo que vou eu colocar na tua mão. Eu não preciso de ajuda de seres humanos. Eu não... Eita Deus. Eu não preciso de cenário favorável não. Tem coisas aí que tu está olhando. E tu está temendo o que pode acontecer. E Deus está dizendo. Não temas. Não temas porque eu faço cessar. Eita Deus. Não temas porque eu te faço contemplar. Não temas porque eu sou o Deus que é mudo. Eita Deus. O povo teme. E o povo clama a Moisés. Moisés clama a Deus. Só que aquele não era momento de clamar não, irmão. Ali não dava mais tempo de clamar não. Sabe por quê? Sabe por que não era mais hora de clamar? Porque já era hora de ver. Eita Deus. Já era hora de contemplar. Já era hora de contemplar o sobrenatural. Já era hora de ser livre do cativeiro. Tu está entendendo? Era hora de ser livre. Tu está entendendo? E Deus faz cessar as guerras. Deus, ele faz cessar aquela afronta. Deus fez cessar aquela perseguição. Deus fez cessar aquela tribulação. Fazendo o quê? Parando. Parando o exército contrário. Tu está entendendo? Ainda sou o Deus que paro. Eita Deus. Essa ação contrária. Levanta aí a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Um tempo de libertação. Deus está dizendo hoje aqui pra você. Faça no dia de hoje essa ação contrária. Bater em retirada da tua vida. Do teu cenário. Da tua casa. Da vida dos teus. Ei, levanta aí a tua mão e seja livre. Eita Deus de mistério. Deus manda dizer pra ti assim. Ei, é tempo de contemplar. Chegou a hora de ver. Não é mais tempo de clamar, não. Não é mais tempo de se desesperar, não. É tempo de ver o escape. Eita Deus de mistério. É tempo de ver o escape. Pra cada luta, pra cada perseguição, Deus proveu o escape. Deus proveu ali no meio do mal um escape pra o povo. Tu tá pensando que não vai ter escape pra essa luta, não? Tu tá pensando que não vai ter escape de Deus pra essa... Eita Deus, tribulação, não. Ainda sou o Deus que quebra o arco e corta a lança. Tá esquecido da promessa? Tá esquecido do que Deus falou? Tá esquecido do que Deus disse que vai fazer? Ei, eita Deus. A palavra do Senhor não volta vazia, não. Mas ela cumpriu o propósito que ela foi enviada. Tu tá entendendo? Deus está dizendo assim aí. Todo esse tempo eu não prometi em vão. Olha aqui pra mim. Deus tinha prometido a Moisés. E dito assim, Moisés, vai lá libertar o povo. Vai libertar o povo daquele cativeiro. Sabe por quê? Porque eu tenho preparado uma terra boa e larga pra eles entrarem. O Deus que prometeu e mandou Moisés ir. Eita Deus, o eu sou. Ele proveu ali no meio daquele mar o escape. Por causa do que ele tinha dito que ia fazer. Tu tá entendendo? Deus manda dizer pra você assim aí. O que eu disse que faria não caiu por terra. Eita Deus. O que eu disse que faria se concretizará. O que eu disse que faria acontecerá. Porque a palavra não volta vazia. Mas cumpre o propósito. Eita Deus de mistério ao qual foi enviada. Tu tá entendendo? Tem cumprimento de promessa pra acontecer. Por isso a luta. Tem cumprimento de promessa pra acontecer. Por isso a batalha. Por isso o levante. Por isso toda essa tempestade que se levantou aí. Não é por causa que é pra ti. Eita Deus. Pra te fazer perecer no meio da situação. Não. Não é pra te desestruturar no meio do processo não. Mas é por causa do que tu carrega. É por causa da tua promessa. Eita Deus. O inimigo luta por causa do que a gente carrega. Eita Deus. Ele afronta por causa do que você tem. Por causa do que Deus tem pra fazer em tua vida. E muitas das vezes ele vai lutar pra que você não chegue. A luta é essa. Quem é espiritual sabe discernir todas as coisas. E Deus manda dizer pra ti assim. Eita Deus. Não se deixa levar. Não se deixa corromper. Por aquilo que o inimigo está querendo te mostrar. Tu tá entendendo? A tua luta é por causa da virada. A tua luta é por causa do sobrenatural. Deus manda dizer pra ti assim. Não é o momento de se desesperar. Não é o momento de se entristecer. Não é o momento. Eita Deus. De parar. Mas é o momento de ver. Eita Deus. É o momento de ver o caminho que eu estou abrindo no meio do mar. É o momento de ver o escape que eu estou abrindo nesse deserto. É o momento de ver. Eita Deus. O meu mover. E contemplar as obras das minhas mãos. Tem um negócio aí que tu vai dizer assim. Foi por obra de Deus. Porque somente Deus pra fazer isso em minha vida. Tem um negócio aí que Deus vai fazer por esses dias. E tu vai saber. Eita Deus de mistério. Que ele ainda é o Deus que faz cessar a luta. Tem uma luta que vai ser cessada aí. Tem uma guerra que vai ser cessada aí. Tem um levante que vai bater em retirada. Tem uma batalha que vai ser encerrada. A batalha do povo de Israel foi encerrada quando o povo rompe aquele mar. Pra caminhar em direção a Canaã. Deus manda dizer pra ti assim. Chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de romper essa batalha. Pra eita Deus adentrar. Sobre o tempo de promessa que tenho eu. Sobre a tua vida. Diz o Senhor. Amém? Aos não chegaram até o fim do vídeo. Não esquece. Coloca aí embaixo nos comentários o teu pedido de oração. Pra que eu possa te inserir nas minhas intercessões. Nem sempre é possível responder todos os comentários. Porque são muitos. Mas eu posso fazer algo pela tua vida. Eu posso fazer algo que eu sei. Que vai trazer resposta. Que é orar por você. Que é orar pela tua casa. Que é orar pela tua família. Então não esquece. Deixe o teu pedido de oração. Pra que você possa ser alcançado. Através do nosso clamor. Através das nossas intercessões. Deus te abençoe.